Quando você começa a estudar, você escuta muito o seguinte, que você tem que focar em exercícios e provas anteriores, não é verdade? Fala pra mim aí nos comentários. Toda hora você escuta isso, você tem que focar em exercícios e provas anteriores. Isso é mentira, Tenete? Não, isso é verdade. Porém, é verdade também que antes de focar em exercícios e provas anteriores, você tem que criar a sua base. Então, um bizu que você pode interpretar errado e que pode te levar pra vala é justamente esse. Foca em exercícios, foca em prova anterior. Mas antes de fazer prova anterior, você tem que ter conhecimento, você tem que ter bagagem, você tem que ter uma base teórica, você tem que construir essa base. Principalmente se você não foi um bom aluno no fundamental e no ensino médio. Se você foi, assim como eu, um péssimo aluno no ensino médio e no ensino fundamental, você tem que reconstruir essa sua base. Por quê? Tudo aquilo que você tinha que ter aprendido em 10 anos no colégio, você vai ter que aprender em meses, em um ano, em dois anos. Então, construir a sua base é importantíssimo. Cris, fazer prova anterior é válido? É bom pro papil? É bom, porém não é a primeira coisa que você vai fazer. Presta atenção, estudar pra concurso começa na base, como qualquer coisa. Então você vai começar vendo a teoria dos assuntos, você vai começar depois disso fazendo exercícios simples, e aí você vai revisar, você vai fazer exercícios um pouquinho mais difíceis, você vai revisar, você vai ler de novo a teoria, você vai revisar, você vai fazer exercícios. E aí, aos poucos, você vai elevando o nível das suas questões. Até que chega o momento que você consegue fazer provas anteriores, que você consegue fazer exercícios do nível da sua prova. Então, muito cuidado, porque isso pode acabar te levando pra vala. Você já quer ver a teoria? Eu acabei de ver pela primeira vez essa matéria aqui. Aí você já quer fazer uma prova do seu concurso. Tá, eu acabei de ver função exponencial, eu quero fazer uma prova do ITA aqui. Pô, você vai levar fumo, você vai ficar doido, você vai ficar desmotivado, e você vai, muitas vezes, tender a desistir, porque você vai se achar burro. Então, não caia nessa. Fazer prova anterior, fazer exercício, fazer simulado é muito bom, é válido pra caramba, é importantíssimo. Porém, antes disso, você tem que ter uma base, você tem que construir essa sua base. E construir essa sua base é doloroso, é chato, demora. Não é de uma hora pra outra, principalmente pra você que não foi um bom aluno no ensino fundamental e no ensino médio, mas é o que vai te levar de forma realmente eficiente até a sua aprovação. Não acredita em fórmula mágica, não acredita em... Estude dois, três meses e passe de ser aprovado. Cara, não cai nessa, não cai nessa porra. Você tem que seguir aquilo que a maioria dos caras que são aprovados fazem, seguem, que é o quê? Estudar a base, fazer a sua base, construir a sua base e a partir dela ir melhorando, a partir dela que você vai aumentando o nível das questões que você faz até chegar no nível da sua prova. Então, cuidado que esse bizu de estudar por exercícios e estudar por provas anteriores pode acabar levando você pra vala se você aplicar ele no momento errado do seu papiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.